Você sabe realmente como rezar? A liturgia de hoje nos faz recordar alguns princípios importantes para nós rezarmos bem e, portanto, para nós termos um bom relacionamento com Deus. Na liturgia de hoje, Nosso Senhor Jesus Cristo fala a respeito da oração. Portanto, Ele nos convida para um relacionamento com Deus, um relacionamento com o sobrenatural, um relacionamento com Nossa Senhora, com os anjos e com os santos. Como deve ser esse relacionamento? A liturgia, através da oração do Pai Nosso, que é apresentada no dia de hoje, nos ensina, nos dá alguns princípios. Antes de mais nada, Nosso Senhor dirige algumas palavras a Deus. Portanto, a nossa oração, o nosso relacionamento com Deus, pode e deve ser vocal, falar com Deus. E, muitas vezes, pronunciando orações já compostas, como o próprio Pai Nosso, que é uma oração composta pelo próprio Deus feito homem, que pode e deve sempre ser repetida. Mas vejam, Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pronuncia palavras que saem do fundo do coração Dele. Isso significa que a nossa oração também deve ser assim. Muitas vezes, precisamos pronunciar palavras a Deus que brotem do fundo do nosso coração. Palavras sinceras, não simplesmente fórmulas prontas. Precisamos agradecer, precisamos pedir, muitas vezes precisamos expor problemas. Por fim, é necessário ter um relacionamento com Deus como um filho. Por isso que Nosso Senhor faz questão de chamar a Deus de Pai. Para nos ensinarmos a tratá-Lo de fato como um Pai, que está disposto a nos escutar, que está atento às nossas orações. Vamos, em nossas orações de hoje, pedir um verdadeiro relacionamento para com Deus. Porque dizia Santo Afonso Maria de Ligório que a nossa vida aqui na Terra depende da nossa vida interior, do nosso relacionamento para com Deus. Que tenhamos uma vida boa, boa nesse sentido, uma vida que se deixa guiar pelo relacionamento com o sobrenatural. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Salve Maria! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho